Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai matar a saudade, relembrando os atores de Mulheres de Areia que já se foram. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo, isso é muito importante para o nosso canal. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A gente começa falando do grande ator Raul Cortez. Na novela, ele deu vida a Virgílio Assunção, marido de Clarita e pai de Marcos e Malu. O ator se foi no dia 18 de julho de 2006, aos 76 anos, deixando duas filhas. Sua última atuação na TV foi na minissérie JK. Sebastião Vasconcelos interpretou Floriano, marido de Zahra e pai das gêmeas Ruth Raquel. O ator faleceu em 2013, aos 86 anos, vitimado por um choque séptico e parada cardiorrespiratória. Seu último trabalho na TV foi em 2008, na novela Os Mutantes, na Record. João Carlos Barroso deu vida a Damião. O ator faleceu no dia 12 de agosto de 2019, aos 69 anos, vítima de câncer no pâncreas. Seu último trabalho na televisão foi em 2017, na novela Sol Nascente. Oswaldo Sampaio foi interpretado por Adriano Reis. Sua última atuação na TV foi em 2009, na novela Mutantes, Promessas de Amor, na Record. No final de 2011, o ator veio a falecer aos 78 anos, vítima de um câncer no fígado e no peritônio. Pioneira na televisão, Nissete Bruno interpretou Juju, esposa de Oswaldo e mãe de Andréa e Carola. Ela nos deixou no dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações da Covid. Nissete deixou três filhos. Paulo Goulart viveu Donato, padrasto de Tonho da Lua e Glorinha. O ator morreu em 2014, aos 81 anos, vítima de um câncer. No mesmo ano, ele fez sua última atuação na TV, participando da série O Tempo e o Vento. Carlos Ara foi Zé Pedro. O grande ator faleceu em 2002, aos 72 anos. Ele sofria de um câncer no esôfago. Sua última atuação na TV foi em 1998, na série Mulher. Antônio Pompeu deu vida a Servilho, marido de Vilma. O ator nos deixou no dia 5 de janeiro de 2016, aos 62 anos. Seu último trabalho na televisão foi em 2013, na novela Balacubaco, na Record. Joel Barcelos foi Chico Belo. Ele faleceu em 2018, aos 81 anos, deixando esposa e três filhos. Em 2000, ele fez seu último trabalho na TV, atuando no Linha Direta. E em 2012, atuou no filme Rua Aparena 52. Kleber Drable deu vida ao padre João. O ator faleceu em 2007, aos 89 anos, vítima de um infarto. Ele era casado e deixou um filho adotivo. Heloisa Mafalda interpretou Manuela. A atriz faleceu em 2018, aos 93 anos, deixando dois filhos. Seu último trabalho na TV foi em 2002, na novela O Beijo do Vampiro. Irvi São Paulo interpretou Zé Luiz, irmão de César. O ator se foi muito jovem, em 2006, com apenas 41 anos. Ele perdeu a vida por conta de uma pancreatite e deixou dois filhos. Sua última atuação na TV foi em 2002, na novela Sabor da Paixão. Já fizemos um vídeo completo contando a história do ator. O link está aí em cima no card, caso você queira conferir. Chico Tenreiro interpretou Matias. Ele se foi em 2012, aos 67 anos. Sua última atuação na TV foi em 2010, na série As Cariocas. Serafim Gonzalez deu vida a Garnizé. O ator faleceu no dia 29 de abril de 2007, aos 72 anos. Ele era casado e deixou três filhos. Seu último trabalho na televisão foi em 2006, na novela Cristal, no SBT. Fernando José foi o detetive Benvenuti. O ator faleceu em 2014, aos 87 anos. E sua última atuação na TV foi em 2002, na série Edifício Master. Germano Filho foi a Taliba. Ele nos deixou em 1998, aos 65 anos, vítima de insuficiência respiratória. Sua última atuação na TV foi em 94, na série Memorial de Maria Moura. Dari Reis fez participação especial como Bastião. O ator se foi em 2010, aos 84 anos. E sua última atuação na televisão foi em 2005, na novela Bang Bang. Moacir De Queren interpretou o deputado Jacomini. Ele morreu no dia 13 de abril de 2001, aos 74 anos. Seu último trabalho na TV foi em 1995, no Você Decide. Jorge Scherkes deu vida a Bílio. Ele morreu em 2011, aos 82 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele era casado com Estela Scherkes e tinha duas filhas. Sua última atuação na TV foi em 2008, no Zorra Total. Paulo Gracindo fez participação especial como um padre. O ator morreu em 95, aos 84 anos, vítima de um câncer na próstata. Seu último trabalho na TV foi em 1993, na série Agosto. Claudio Cavalcante foi o promotor Murilo. Ele se foi em 2013, aos 73 anos, após complicações durante uma cirurgia na coluna. Seu último trabalho atuando foi na série Sessão de Terapia. Enio Santos foi o escrivão Joaquim. Ele morreu em 2002, aos 80 anos. E sua última atuação na TV foi em 2000, na novela O Cravo e a Rosa. Francisco Dantas deu vida ao síndico Agosto. Ele faleceu em 2000, aos 88 anos. E sua última atuação foi em 94, na série Memorial de Maria Moura. Lafayette Galvão fez uma pequena participação como um médico do sanatório. Ele morreu em 2019, aos 87 anos. E seu último trabalho foi em 2009, na novela Malhação e Dê. Daisy Tenório interpretou Alice. Infelizmente, antes da estreia do Folhetim, ela faleceu no dia 20 de janeiro de 1993, de um aneurisma cerebral com apenas 33 anos. Ivan Senna fez uma participação especial como um médico. O ator morreu no dia 9 de maio de 2009, aos 73 anos. E pra você, qual desses artistas faz mais falta na televisão? Qual deles foi mais marcante pra você na novela? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Deixe também o seu like, isso é muito importante. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 7h45 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Mostrando, por exemplo, por onde anda o ator Everton de Castro. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau. 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 Tchau.